Neste último domingo, 12 homens assaltaram uma distribuidora de remédios aqui em Araraquara. Nós estamos na Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, na presença do delegado, doutor Elton Hugo Negrini, para falarmos sobre este caso. Doutor, como que foi a ação desses marginais aí neste último domingo? Isso, pelo que a gente pôde constatar, uma quadrilha especializada, tinha conhecimento como era o funcionamento da empresa, o que tinha dentro da empresa, vieram buscar, esses integrantes vieram buscar material certo, que eles sabiam que estava lá, e realmente conseguiram o intento que foi fazer o roubo de diversas mercadorias. Então, uma quadrilha grande, especializada, a gente está agora investigando, já abrimos um inquérito policial para apurar, já fizemos contato com o nosso departamento DEIC em São Paulo também, para obter outras informações, e agora nós estamos investigando e tentando apurar toda a autoria e prender essa quadrilha. E, doutor, como que eles agiram? Parece que eles chegaram a render um vigilante e a mulher dele, às cinco horas da manhã, no momento que eles saíram de casa, foi isso mesmo? É, na verdade, eles renderam um vigilante e um porteiro que ia fazer a troca de turno e ia entrar na empresa, parentes não foram sequestrados ou abordados nada, apenas tiveram intimidação esses dois integrantes, que aí possibilitou a entrada na empresa. E, a partir daí, eles renderam os demais vigilantes durante uma troca de turno, foi isso? Isso, eles aproveitaram a troca de turno e, mediante ameaça, que nos foi relatado, e conseguiram entrar na empresa. Aí, na verdade, ficaram seis pessoas subjugadas lá dentro, dois caminhoneiros que estavam lá dormindo na empresa, os dois vigilantes e porteiros que iam sair e o vigilante e o porteiro que estava entrando. Então, foram seis pessoas que ficaram subjugadas na empresa. Então, na verdade, nenhum familiar desses vigilantes chegou a ficar sobre a mira desses marginais, como foi noticiado? Isso, perfeito. Nenhum familiar ficou, na verdade, tomaram conhecimento só depois do fato, vindo à tona e já investigado pela polícia, na verdade, eles não foram ameaçados, na verdade, tiveram ameaças por parte do próprio funcionário, né, que foi ameaçado, que a família estaria sendo vigiada. E, doutor, depois eles carregaram os caminhões como se fossem funcionários comuns ali da empresa, fazendo um trabalho de roti. Isso, eles aproveitaram também que no domingo não havia outras pessoas trabalhando, que é fechamento na empresa, que tem muita gente que trabalha lá, e aproveitaram isso aí e carregaram os caminhões que acabaram indo embora. Doutor, até o momento, o que vocês puderam apurar? Isso aí que é uma investigação, o que o senhor pode revelar para a gente aqui? É uma investigação que vai delongar algum tempo, a gente vê que é uma quadrilha especializada, lógico que sempre dificulta o nosso trabalho, mas, por ora, a gente não tem nada para repassar ainda na imprensa e também não temos maiores informações. A gente está checando tudo, qualquer informação que alguém puder passar, a gente agradece também. Então, nós estamos checando tudo e abrindo o inquérito policial já, aberto o inquérito policial e ouvindo as famílias, os integrantes que foram vitimados e estamos dando andamento. Vocês trabalham com a hipótese de algum funcionário ter ajudado esta quadrilha? Nós estamos trabalhando com qualquer hipótese, até que nós não temos nenhuma autoria ainda, então nós estamos trabalhando com qualquer hipótese e verificando quase que tudo que a gente tenha condições. Ou seja, nenhuma linha descartada? Nenhuma linha descartada, até o momento. Ok. Muito obrigado pelas informações, doutor Elton Negrini. Então, a polícia já está trabalhando neste caso aí que chamou a atenção nos meios policiais devido ao número de integrantes envolvidos aí e na ação toda coordenada aí que provavelmente já havia sido planejada há algum tempo e eles vieram executar este assalto aqui em Araraquara. Acredite-se ainda que essa quadrilha não seja daqui, seja de fora e a polícia aí, como disse o doutor, está trabalhando junto com as centrais em São Paulo para rastrear esta quadrilha. Voltamos aos estúdios.